Bom dia galera aí que tá acompanhando Chinogueira Facebook aí, Chinogueira Fortaleza aí no Facebook. Meu nome é Danilo Motos, sou atleta profissional de MMA, sou professor de boxe aqui da Chinogueira, professor de MMA, Jiu-Jitsu, tô aqui com o convite, professor de Muay Thai, grande parceiro aí. A gente vai tá demonstrando aqui uma tecnicazinha de boxe bem simples aí pra vocês, tá? Vamos lá. Primeiro a gente começa sempre trabalhando a parte da base, né? Base é a forma como vou ficar minhas pernas, nunca posso ficar com minhas pernas juntos. Porque senão eu vou perder meu equilíbrio, tá? Sempre com a base bem aberta, confortável, mão na guarda, tá? Protegendo o queixo, cotovelo fechado, protegendo a região abdominal. Então a gente vai trabalhar com a sequência de quatro golpes com esquiva, tá? Eu vou fazer a sequência e o Jô também vai fazer a esquiva. Na sequência ele vai fazer a sequência e eu vou fazer a esquiva. Então vamos lá. Diário, golpe com a mão da frente. Ele já saiu lá de lado. Direto, golpe com a mão de trás. Ele já saiu lá, fez a esquiva novamente. Cruzado, fez o pêndulo. Direto no final, fez a esquiva. Agora minha vez. Jab, direto. Cruzado, direto. Beleza? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, galera? Dei com prática, né? Fazendo a prática, com relação à altura. E aí devagarzinho a gente vai pegando o movimento. Obrigado aí pela atenção. Doce! E aí